Santa avó rosa querida Uma coisa venho lhe pedir Quero ser útil a Senhora Quero ser um instrumento em Tuas mãos E Te louvar a toda hora Onde quer que eu andar Onde quer que eu for Quero Teu nome Louvar Ó Santo Consolador Usa-me Ó Santa avó Para servir-te com amor Aqui nesta santa igreja Que a Senhora Com tanta peleja Nesta terra preparou Onde quer que eu andar Onde quer que eu for Quero Teu nome Louvar Ó Santo Consolador Onde quer que eu for Um exemplo da santa disciplina que a Senhora nos deixou. Para que o mundo veja que somente nesta igreja está o Consolador. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero Teu nome louvar. Ó Santo Consolador.